Salve galera, isso aí, agora estamos aqui, eu Mano Nunes, aqui na Avenida Marginal, no bairro Guarujá, olha só, ponto de ônibus, a grama está cortada, tudo certo, legal, importante, legal, mas está aqui ó, uma demanda que já chegou pra gente saber, a população chegou, quem mora aqui nessas remediações, que pega então o transporte público, que pega a lotação, né, eu não gosto de falar lotação, tem que ser transporte público de qualidade, meu povo, lotação é barra, né, a lotação, já é o nome disso, pra lotar, não é dessa maneira, nós temos que ter um transporte sim de qualidade, votamos favorável pra que sim possa construir um transporte de qualidade pra população, e também abrigos de transporte também, então aqui imagina, nós entendemos que esses dias houve um venda roa enorme, teve aqui uma situação complicada, aqui muito ruim, mas aqui parece um tornado, bro, que passou, mas aqui foi um tornado, aqui foi um tornado, pegou em total, né, pegou em total, então foi um tornado, então mano, veja bem, então solicitamos para a pessoa apresentar, já que o lote se abrido já com qualidade, então, tem que tirar, tem que tirar, é, colocar o ovo e com abrigo de qualidade, imagina o dia de sol, uma pessoa que está com a família, com criança, com o idoso, e também um dia de chuva, e agora vem o frio, e aí, tem que ter no mínimo, né, lembrido, imagina, frio e chuva, aí é complicado, então galera, estamos aqui, Avenida Marginal, já pedimos pro pessoal do gabinete, já anota aí, faz a indicação, daqui a pouco, temos o gabinete pra assinar essa indicação, pedimos a transitar, já ter emergencialmente aqui, espaço, já venha arrumar, coloque aqui um abrigo, nesse espaço, onde está aqui, está arrebentado, tá bom galera, vamos agora pro Quebec, tem mais uma solicitação, nesse mesmo tempo, já vamos lá verificar, solicitar, pra que se coloque, de boa, um jeito, pra que já venha aqui, coloque se abrigo, valeu, população no chão, nós atendemos, valeu, me chama, teu povo!